Boa tarde pessoal, estou aqui só para você, para poder mostrar para vocês uma das áreas nas quais eu já tomei muito banho, que é essa área aqui. Bem aqui à frente, de um lugar fundado, chegou batendo meu pescoço e com o rio vazio, só que a gente sabe que vai mudando o pico, né? Essa dengareia vai mudando antes, o que estava mais rápido, já estava mais quente. Então passando só para dar um alérgico, né? O choro, o choro, o choro, o choro. A gente gosta de muito dinheiro, nesse tempo, para ter que tomar um banho, um rio. Então, muito cuidado, gente, eu estou ao máximo vindo ao rio, com o sol bem quente, de forma tal que dá para vocês verem assim, o fundo, né? E nem confiar muito também Porque é um lugar que parece que a raza não está Pega Alguém tem sido assim O pau Que nem o bambu é muito bom, o pau mais resistente E vai Medindo Então se caso você der alguém e sai pra nadar Já tem que ficar atravessando Por ali você tem uma base Toda a segurança, todo o cuidado É necessário Passando aqui com o vídeo rapidinho Que eu vou passar aí pra vocês Agorinha mesmo O vídeo daqui da filmagem De outro lado, tá? Daqui pra lá Tá? Porque na verdade é o vídeo lá Lá que eu filmei O vídeo lá na sua piscina Ok? E aqui É um dos lugares mais quase Eu já Tomei muito pano É um lugar que É frio Já foi muito frio Então onde eu faço Uma fria Eu mesma Tentei E pra ali Eu tô tudo fazendo Raro Muito frio Até lugar raro demais Nos cavalo que não A gente tem que tomar muito, muito cuidado Então pessoal Então pessoal Todo cuidado Consigo Já é Demais Só mostrar pra vocês O negócio Que eu costumo trazer A gente tem que divertir Os animais também Com segurança É claro Vem? Nem que sai pra nadar Mas a gente tem que tomar um cuidado Deve que sai Então pessoal Fica aí com a televisão Desculpa ter colocado o dedo A câmera vai sem querer Esse pai também Que as pessoas Chega Tá com ele Assim Olhando na câmera Brincadeira Foi de inglês Então vou voltar lá Pro lugar De onde eu vim Tá? De onde eu vim ali do rio Que o carro não vai Tá? Vou pela água Essa Esses parques Assim É um perigo também Tá? Vou mostrar pra vocês Só um pouquinho Da água clara Que eu sei que pessoal É maravilhoso Olha que beleza É muito bom Ok? Fiquem todos com Deus E até mais um vídeo Ah tá Vai ver um vídeo aí Tá? Depois desse aqui Mais até Mais vídeos Se vier chuva Eu vou filmar chuva Se não vier chuva Vou procurar outros vídeos Aí Que eu tenho outros vídeos Entende? Então pessoal Fiquem todos com Deus E olha o vídeo aí Pessoal